URACÃO 2 MIL E faz geral perder a linha Empina, 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 empina E faz geral perder a linha Toda empinadinha, toda empinadinha, toda empinadinha E faz geral perder Quando chega no baile ela é atração Se solta a batida ela vai no chão Essa mina é tal e chama atenção de geral E se bebe um gole ela fica soltinha Olha o rebolado dessa novinha E faz geral perder a linha Toda empina, 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 empina Empina mulher vai E faz geral perder a linha Toda empina, 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 empina E faz geral perder a linha Ela só quer dançar Só quer se acabar De ter solta a batida que ela não quer mais parar Ela só quer dançar Só quer se acabar De ter solta a batida que ela não quer mais parar Ela só quer dançar, só quer se acabar DJ solta a batida que ela não quer mais parar Ela só quer dançar, só quer se acabar DJ solta a batida que ela não quer mais parar Quando chega no baile ela é atração, se solta a batida ela vai no chão, essa mina é atal E chama atenção de geral, e se bebe um gole ela fica soltinha, olha o rebolado dessa novinha E faz geral perder a linha, quando ela empina, 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 empina Ela só quer dançar, só quer se acabar DJ solta a batida que ela não quer mais parar Ela só quer dançar, só quer se acabar DJ solta a batida que ela não quer mais parar Ela só quer dançar, só quer se acabar DJ solta a batida que ela não quer mais parar Ela só quer dançar, só quer se acabar DJ solta a batida que ela não quer mais parar Ela só quer dançar, só quer se acabar DJ solta a batida que ela não quer mais parar